A Raquel, novamente, aí, ó, mais uma pergunta. Ela perguntou se a gente acompanha a discografia da Bjork. Eu acompanho. Você acompanha, Paulo? Não, deixei de acompanhar. Tá, eu acompanho a carreira da Bjork. E aí, ela pergunta como a gente enxerga a trajetória musical dela ao longo desses anos. E na opinião da Raquel, cara, grande parte dos artistas escandinavos são muito talentosos e criativos. Só que tem um detalhe, viu, minha cara, Raquel? A Bjork, ela não é escandinava. A Bjork é da Islândia. Islândia. É, só pra dar esse toque assim. Mas eu acho a carreira discográfica, a carreira artística da Bjork, eu acho a carreira brilhante, cara, porque ela tem uma independência artística que poucos artistas têm, cara. Eu adoro todos os discos da Bjork, desde os mais comuns até os mais esquisitos. Adoro. Eu cheguei a conhecer a Bjork, meu primeiro álbum que eu conheci, como... Só que eu não me lembro o nome do... da banda, era... Sugar Cubes. Sugar Cubes. Sugar Cubes. Amei, a primeira vez que escutei, era muito louco no princípio, Sugar Cubes, mas foi fantástico. Quem não conhece Sugar Cubes, mas uma banda pra vocês conhecerem, tá? Tem dois discos só. Sim. Obrigado.